Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, eu vou colocar aqui 500 gramas de iogurte. Eu tô usando o natural, viu? Mas se vocês quiserem usar o doce também dá super certo, tá bom? Aí eu vou colocar aqui umas gotinhas de adoçante, adoçante a gosto ou açúcar. Vou colocar aqui só um pouquinho. Vou acrescentar aqui, gente, uma xícara de leite em pó. E meia xícara de suco de limão. Agora eu vou misturar aqui bem. Aí mistura bem. Aí vai ficar assim, ó. Já tá bem, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho uma travessinha, agora eu vou colocar aqui. Aí eu vou levar pra geladeira. Vou levar pro congelador, tá? Vou deixar lá uns 30 minutinhos. Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês. Pronto, gente. Aí eu joguei aí umas raspinhas assim de limão. Aí eu deixei, eu não deixei nem uma hora, viu gente? No congelador. Mas se vocês quiserem deixar mais, pode deixar. Ó. Aí vai ficar assim, ó. Se deixar mais, vai ficar mais durinho. Tá vendo? Tá vendo? Aí, gente. Nossa receitinha. Vou colocar aqui um pouquinho no copo pra mim. Olha, que delícia. Tá aí, gente. Nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenha gostado. Dê seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo. Tchau.